Sinto saudades, sinto saudades do Rio Antigo e dos Carnavais Sim, mas que saudades dos velhos tempos que não voltam mais Sinto saudades, sinto saudades do Rio Antigo e dos Carnavais Sim, mas que saudades dos velhos tempos que não voltam mais Saudades da galeria, saudades do tabuleiro Saudades dos bons tempos do meu rio de jadeiro Saudades da galeria, saudades do tabuleiro Saudades dos bons tempos do meu rio de jadeiro Sinto saudades, sinto saudades do Rio Antigo e dos Carnavais Sim, mas que saudades dos velhos tempos que não voltam mais Sinto saudades, sinto saudades do Rio Antigo e dos Carnavais Sim, mas que saudades dos velhos tempos que não voltam mais Saudades da galeria, saudades do tabuleiro Saudades dos bons tempos do meu rio de jadeiro Saudades da galeria, saudades do tabuleiro Saudades dos bons tempos do meu rio de jadeiro Saudades dos bons tempos do meu rio de jadeiro Saudades dos bons tempos do meu rio de jadeiro Saudades dos bons tempos do meu rio de jadeiro